A história começa em Belo Horizonte. A torcida do Atlético lotou o Mineirão para a primeira partida decisiva do Brasileirão de 99 e não precisou esperar muito para comemorar. Com apenas 15 segundos de jogo, Belete cruzou para Guilherme marcar. Galo 1 a 0. Aos 27 minutos, Guilherme recebeu de Adriano e tocou na saída de Dida, 2 a 0 Atlético. Vampeta com este chute de fora da área descontou para o time paulista. Mas o dia era de Guilherme. Com muita facilidade ele marcou de cabeça o terceiro dele no jogo. No segundo tempo, o Corinthians voltou a marcar com Luizão de cabeça. E ficou nisso. Atlético Mineiro 3, Corinthians 2, no primeiro capítulo da decisão.